24 trollagens nas próximas 24 horas É isso que eu vou fazer Ativei o cronômetro e a partir de agora eu preciso fazer 24 trollagens Meu Deus do céu, isso daqui foi um trava-língua E a primeira trollagem que eu vou fazer vai ser nessa casa aqui E eu já tenho que começar quebrando esses 3 blocos E essa daqui vai ser aquela trollagem clássica Eu vou colocar dinamite aqui Vou colocar aqui 3 placas de pressão Pra pessoa que mora nessa casa não tá vendo Agora eu fecho a porta E é só esperar a pessoa ser trollada Hum, é minha bela casa, ok Deixa eu lá ver aqui os meus itens Eu preciso daqui de um item Ah, tá aqui, pistão, tá Meu Deus! E a segunda trollagem que eu vou fazer é nessa casa aqui E eu tenho que vir aqui na porta dela também E tá cavando bastante pra baixo Tá, eu acho que essa altura aqui já tá boa Mas se ele tiver com armadura ele não vai tá morrendo E eu quero que ele morra Então eu vou pegar e colocar aqui espelhotema em cima E essa daqui é a segunda trollagem Bom, finalmente estou chegando em casa Vou só catar uns itens que faltam pra me levar pra aquela farmzinha lá E tá tudo direito Não! Vocês não imaginam, mas a última trollagem é a mais épica E pra próxima trollagem eu vou tá usando isso daqui Na verdade eu não vou tá usando isso daqui Nem eu, nem a pessoa que plantou isso daqui Tudo isso porque eu vou quebrar tudo E vou tá colocando linha em cima Porque desse jeito que tá aqui Ela não vai tá crescendo E se a gente olhar assim de longe Não dá pra ver linha nenhuma É só se a gente chegar aqui bem pertinho Que a gente consegue ver as bordas da linha Aí você repara que realmente tem alguma coisa aqui em cima Impedindo a cana de crescer Ó, vou pegar as canas aqui que eu plantei Ué, não cresceu ainda? Tá demorando pra caramba Vou ficar esperando aqui Mas isso aqui não vai crescer não, mano Caraca, tá demorando pra caramba Pô, nunca vou conseguir fazer o livro E pra próxima trollagem Eu fiz um hiper canhão de TNT E sinceramente eu espero que isso daqui funcione Porque como é em servidor pode ser que não funcione Mas eu deixei tudo programado aqui E tem dinamite aqui também E olha ali, o Lone ele tá ali Ele tá me vendo Deixa eu ativar logo Pra explodir a casa inteira dele Cliquei Agora eu clico aqui Vai TNT Explode Tá indo na casa dele Tá funcionando Meu Deus do céu, velho Eu achei que não ia funcionar Tá destruindo a máquina, não Meu Deus Isso daqui tá fora de controle Deixa eu desativar Tá, essas trollagens estão engraçadas Mas ainda estão muito normais Então eu resolvi dar uma diferenciada E fazer uma trollagem com armadura de diamante E pra próxima trollagem eu preciso de diamante Então eu vou pegar esses diamantes aqui Que eu tinha separado E vou fazer uma armadura inteira pra mim Ué, mas peraí Cadê a armadura? É, eu acho que você não imaginava Mas o próximo trollado foi você Na verdade Esse diamante aqui É carvão E se eu tentar esquentar aqui Uma costela de porco com diamante Ele vai tá esquentando A carne normalmente E a próxima trollagem Por que não se vestir de Hugwug? E olha ali Eu acho que aquela ali é minha primeira vítima, hein Ele não me viu até agora Deixa eu chegar ali Tá dando um susto nele Ué, cadê? Ele sumiu? Ah não, mano O Hug de novo não Opa, Eldy Eldy Tá com medo, Eldy? Tá com medo do Hug? Volta aqui, Eldy Volta aqui Ah, ele tem Elytra Que isso, mano De novo, cara De novo você, velho Ele acha que vai fugir de mim Volta aqui Essa Elytra não vai conseguir me despistar, não Vem aqui, vem Para de ter medo É a vigésima vez que Ah não, ele usou a Elytra de novo É a vigésima vez que esse bicho Entra no servidor Porque é enchendo minha paciência, cara Ah não, agora ele vai conseguir me despistar Eu acho que não deveria existir Elytra não, velho Elytra é anti-trolagem E a próxima trollagem Por que não? Tá colocando fogo na casa da minha amiga Eu já explodi a casa dela ali inteira Mas eu posso simplesmente chegar aqui E colocar fogo em tudo Já que a casa dela, a maior parte É de madeira Eu posso estar simplesmente Tacando fogo na casa inteira Tomara que pegue fogo aqui Tá, vou colocar mais um pouquinho pra cá Não, ela tá aqui Não, 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 não Ah, ela tá apagando tudo Agora eu não vou conseguir estar colocando Ah, eu coloco e ela apaga Nossa, pilantra O que tu tá fazendo na minha tartaruga? Ah, é que ela tava meio com frio assim Aí eu quis esquentar ela, ó Não, não, não Ela é madeira, mano Para Que droga Não deu certo essa trollagem Pelo menos a outra ali deu Ah, então a outra foi tu, mano Não, foi eu não Foi eu não Não, foi eu não Tchau, tchau, tchau E pra oitava trollagem Ou sétima Ou nona Eu não sei Eu tô perdido Eu preciso vir na casa do meu amigo E quebrar esse bloco aqui na frente Porque essa próxima trollagem A gente vai usar a neve fofa Então, vamos pegar agora E cavar muito pra baixo Pra ficar numa altura Que ele vai morrer Pra ver um buracão aqui pra baixo E é certeza que se alguém cair aqui Morre Agora eu venho aqui Coloco um bloco de neve fofa aqui Coloco mais um bloco de neve fofa aqui em cima E agora se a pessoa passar aqui Ela vai tá caindo lá pra baixo E vai tá morrendo Agora eu só venho aqui Coloco uma escada desse lado E coloco agora um alçapão aqui Outra alçapão aqui E mais um alçapão aqui na frente Pra se a pessoa tentar passar aqui Ela não vai conseguir Vai tá caindo ali pra baixo Agora vamos fechar essa porta aqui E esperar o meu amigo chegar na casa Nossa, velho Eu tô com pouca vida, mano Eu vou ter que entrar pra minha casa Pra dormir logo, mano Meu Deus, velho O que que é isso? O que que aconteceu? Meu Deus, mano Eu não morri Meu Deus, o que que aconteceu na minha casa, velho Nossa, mano Alguém fez alguma coisa aqui A próxima trollagem que eu vou fazer Usa isso daqui Eu vou falar pro meu amigo Pra gente tá passando do outro lado Só que eu vou ir na frente E chegando na metade do caminho Eu vou parar E aí não vai ter como ele voltar Levando ao seu fim Que vai ser ali embaixo Será que isso daqui vai funcionar? Dracios, você sabia que essa planta aqui Se a gente ficar uns 5 segundos em cima dela Tipo, a gente passou 5 segundos depois Ela já volta ao normal? Hum, sabia, sabia Por quê? Porque eu descobri um bug Que a gente, tipo, passa assim E em um segundo ela já volta Sabia? Ué, como é que tu faz isso? Quer ver, ó Eu vou na frente Vem atrás de mim aqui Só pra você ver Vem, vem Ah, deu certo Eu podia jurar que essa trollagem aqui Não ia funcionar Depois disso Eu me lembrei do dia Que o meu amigo me trollou Me explodindo Eu vou ganhar 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 Ganhei 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 O que é isso? Então eu resolvi dar mais um sustinho nele Olha como que eu tô Eu tô de kissy missy E olha a minha vítima aqui Eu vou chegar do lado dele Da outra pia Olha pra mim Que isso, velho? Ah, mas ele fica com essa elytra e some Que raiva que eu tenho disso E a próxima trap que eu fiz Na verdade são duas traps Eu peguei e coloquei esse diamante fake aqui Pra quando o meu amigo quebrar Caiu uma TNT na cabeça dele E se isso daqui não funcionar Eu fiz uma prisão inescapável aqui Que se eu vier aqui e ativar ela Ela vai ficar indo de um lado pro outro E é impossível de sair Sério, não dá pra quebrar o bloco Porque ela fica indo de um lado pro outro E eu desafiei o meu amigo A ver quem achava mais diamante Eu aposto cem reais, Naruto Que eu consigo achar mais diamante que você Sai fora, eu vou conseguir Então eu vou ficar escondido aqui Só esperando o meu amigo chegar Olha ali Ele passou ali embaixo Não, 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 não Desgrila Ele viu a trap? Ah, mas ele não caiu na primeira trap Será que ele não vai ver a prisão ali não? Oh, ele tá indo ver Vai, 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 vai Cai, cai Não Cai, 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 cai Deixa eu fechar tudo aqui Que tamanho? Mãe Ativa, 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 ativa Não Pera, eu acho que deu certo Será que ele vai ficar preso ali? Não Eu tô ouvindo ele tomar dano Ele deve tá tentando escapar Ah, 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 ah O que que ele tá rindo? Vem aqui, sua sacana Vem aqui, cara Vem aqui, cara Como que você conseguiu quebrar? E a próxima trollagem que eu vou fazer É essa daqui Eu tô colocando o vidro azul Em cima da água Porque se a pessoa vier aqui de cima E olhar ali Ela não vai reparar que ali tem vidro Ela vai pensar que aquilo ali é tudo água Só que se a pessoa cair aqui dentro Ela vai tá morrendo Então agora é só tá esperando um bobão tá caindo aqui Ah, eu acho que é aqui que tá os itens preciosos Então deixa eu vir aqui Ah, ele caiu na trepa Ué, não era água isso aqui, véi Agora eu resolvi fazer uma das maiores traps que existem Sério, essa trap é quase impossível do meu amigo não cair Coloquei um monte de areia aqui pra próxima trollagem Porque quem passar em cima dessa placa de pressão Vai tá ativando esse pistão E aí vai tá quebrando a placa que tá embaixo de tudo E a pessoa que tiver aqui em cima vai tá caindo na lava que tem ali embaixo Então agora eu vou me esconder pra ver se algum amigo meu vai tá caindo E olha, o meu amigo entrou E pelo visto ele tá ali na casa Ele vai ter que sair dela e vai cair na nossa trap Cara, hoje o dia vai ser bom, mano Já tô preparado, eu vou minerar um monte Hoje eu acho diamante, finalmente Bora lá, véi Nada pode dar errado hoje Ai, que? Que que é isso? Por quê? Não funcionou! Como assim? Não! Ele caiu na trollagem A próxima trollagem que eu vou fazer é a trollagem mais comum, eu acho É um baú armadilha que eu deixei aqui E embaixo desse baú armadilha tem muita dinamite E a pessoa que abrir esse baú aqui vai simplesmente explodir E pra eu fazer alguém ir ali, eu vou pegar e mandar no chat Encontrei um baú cheio de minério atrás da vila Vou mandar ali, vamos ver se alguém responde Vou até mandar mais uma coisa aqui Quem quiser pode vir pegar Vamos ver se alguém responde e vem aqui Ó, o Nick respondeu Opa, tô precisando, hein Tô indo O Nick vai cair Vou falar, beleza Tá, eu vou ficar escondido aqui Pra quando ele passar, eu ver ele ser explodido Nossa, cara O Cadres é muito gente boa Tava precisando muito desses minérios, cara Pera aí, deixa eu pegar aqui Eita, o pauzinho só pra mim, cara Ué, mas tá vazio? Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Não tem vazio aqui, não tem nada aqui, cara Deu certo Essa trollagem é simples, mas ela sempre funciona Pra essa próxima trollagem, eu resolvi fazer três trollagens de uma vez E tadinha da pessoa que vai cair nisso Mas a primeira que eu fiz foi isso daqui Você deve tá pensando que é só andaime Mas não Lá em cima tem um monte de bigorne E provavelmente o meu amigo vai chegar aqui e vai quebrar esse andaime Só que daí as bigornas vão cair todas na cabeça dele Já pra segunda trollagem, eu peguei e fiz aqui Basicamente, essa daqui é a casa dele Sim, ele mora num balde E ele dorme naquela cama ali Só que se tiver um monstro aqui do lado da cama dele Ele não vai conseguir dormir Então eu vou deixar esse zumbi aqui Vou fechar e ele nunca vai saber que tem um zumbi do lado da casa dele E a última trollagem que eu fiz foi na casa dele Basicamente, eu coloquei muito baiacu aqui E se ele tentar entrar na casa dele, ele vai tomar dano Não, eu vou acabar morrendo Não, não, não Quase que eu morri pra minha própria trollagem Mano, por que tem um andaime gigante em cima da minha farm de villager? Mas que negócio bizarro Eu não lembro de tá planejando construir nessa parte aqui, não Eu não botei esse andaime aqui Mas que negócio bizarro Eu não lembro de ter colocado isso aqui, não, mano O senhor tinha pegado bastante andaime, velho Nossa, eu coloquei... Nossa, mas tem... Que isso, mano? Mano, eu não lembro de ter colocado essa bigorna, não Bem que isso tinha cara de trollagem mesmo De novo o pessoal me trolando Eu só vou dormir pra ver se fica de dia Tá com um monstro aqui Ah, não, velho Deixa eu ver se eu acho minha espada Eu vou tentar matar o bicho Minha espada eu consigo achar Não, eu vou usar essa besta aqui mesmo Acho que deve ser algum mob aqui perto Não, não tem nada aqui Esquisito Mano, pior que eu não consigo dormir Eu tô escutando um zumbi aqui, mas não tem nada Não dá pra dormir de jeito nenhum Ah, não, velho Eu tô cansado disso Eu acho que ele deve tá... Será que ele tá por aqui? Tô escutando ele Oh, oh, o bicho aqui Ah, não Colocaram... Colocaram esse zumbi aqui estrategicamente Não é possível, velho Esse pessoal do servidor tá muito chato Não faz sentido ele tá aqui Ok, mano Eu tô precisando urgentemente de alguns itens novos Eu vim... Ai, ué Mano Por que que tem... Por que que... Ué, velho Não é possível isso, não A próxima trollagem eu preciso dessa poção aqui Já joguei no meu pé Agora eu tô invisível Só que o meu amigo não consegue me ver Assim Pra ele eu vou tá realmente invisível Então eu quero pegar e trollar ele Olha ele ali Eu vou chegar e ficar batendo nele E ele não vai entender nada Ó, tá Tô batendo... Ai, eu tomo dano Eu tomo dano Ele tem espinho Pera aí Vou esperar um pouco Tá, ele não tá vendo nada Toma de novo Eu tomo um tapo do nada Oi, de novo O que que tá acontecendo? Será que aparece que eu tomo dano pra ele? Porque se aparecer ele vai descobrir que tem alguém invisível Coma aí, coma aí Deve ter alguém invisível aqui, mano Coma aí Ó, ele tá aqui Toma mais uma Ah, ele nunca vai descobrir que é eu Ele nunca vai descobrir que sou eu Aqui Aqui Tem alguém aqui Ele anda, fica batendo no ar Já sei o que eu vou fazer Eu vou entrar no time geral aqui Aqui, ó Esse time tá todo mundo Vamos ver É o Cadres Pera, a poção ainda tá Como que ele tá me vendo? Olha o Cadres aqui Querendo me trollar Não, como que ele descobriu que sou eu? Não era pra ele descobrir Ah, não Ele vai ver só Ah, mas essa pessoa vai ver Ela descobriu que sou eu Mas agora eu vou fazer uma trollagem na casa dela Que ela vai se arrepender E pra eu me vingar dele Eu peguei e fiz duas trollagens de uma vez só A primeira trollagem é essa daqui Tem ejetor virado pra baixo No castelo dele E dentro desse ejetor Tá lotado de ovo Então vai lotar a casa dele de galinha E a segunda trollagem Como vocês podem tá percebendo Tem alguns Negócios aqui musicais Uns sinos aqui Tem também um portal Tem um carrinho Basicamente tem muita coisa Que faz muito som irritante E eu vou irritar ele desse jeito Enchendo a casa dele de galinha E com muito som chato Então agora eu vou esperar ele voltar pro castelo dele E aí eu ativo essa máquina Olha ali O Utsu tá vindo pra casa dele Ah, peraí que eu vou ativar essa máquina Eu só preciso colocar um observador aqui Que a máquina vai tá funcionando infinitamente Coloquei aqui então E olha o som que tá Meu Deus, que som chato Isso que o meu som ainda nem tá tão alto Tá vindo uma de galinha Que barulheira é essa? Olha o som que isso daqui faz Esse sino, ele faz muito barulho Mano, que barulheira Muito barulho Após colocar alguma coisa aqui embaixo Tirando esse bloco musical e esse pistão Olha que barulho chato Ah, e lá embaixo também deve tá cheio de galinha Nossa, eu tô com muita dó dele Nossa, tá chovendo galinha Que isso? Como assim, o que fizeram ali? Pelo visto, essa trollagem foi feita com sucesso Peraí, peraí, peraí O que que é isso? É o Cadre Ou não, foge A vigésima segunda trollagem Eu acho que é a vigésima segunda É essa daqui de composteira E a pessoa, se ela entrar aqui dentro E ativar a alavanca Ai, não dá pra eu ativar aqui Pera, eu vou tentar ativar e ficar aqui É, não deu certo Tá, consegui ativar E olha como que eu fico aqui Só que desse jeito Eu ainda ia conseguir quebrar a composteira E talvez escapar Então, pra pessoa não conseguir escapar daqui Eu vou colocar a composteira, né Pra ela ficar aqui em cima E vou tá colocando duas obsidians Depois que a pessoa entrar Porque se eu colocar agora A pessoa não vai conseguir entrar É, tá A pessoa consegue ainda Então eu vou deixar aqui É, tá Eu consegui puxar esse bloco pra lá E agora ela consegue entrar aqui por cima Então eu vou deixar aqui já tudo pronto Agora é só chamar o trollado E tentar convencer ele a entrar aqui dentro Vitor, tá vendo essa máquina aqui? Hum, máquina de redstone eu gosto Tem que que você vai aprontar dessa vez Então, essa daqui é a máquina mais engraçada do mundo Entra aí dentro Engraçada? Já tô dando risada E nem sei o que vai acontecer É, pra entrar aqui? É, entra dentro da composteira Aham, tá E agora? Agora eu vou pegar e ativar ela Eita, Prama Olha o que que acontece Que que é isso? Eu tô sendo esmagado Oxe, você tá me fazendo de adubo? Que que tá acontecendo aqui, velho? Eu tô muito bugado Que isso? Que que tá acontecendo? Só vejo tua cabecinha aqui pra fora Ai, ai, ai Tô muito bugado Que que é isso, velho? Ô, Vitor Eu tenho que ir pra lá, tá bom? Ai, ai Ô, você vai me deixar aqui? Tchau Pilantra, volta aqui Não, o que que eu vou fazer? Como que eu vou sair daqui, velho? Caraca, não dá pra quebrar o pistão Consegui prender ele na prisão de composteira E a última trollagem que eu vou fazer É com esse ejetor aqui Porque dentro dele eu coloquei Uma abóbora com maldição do ligamento Porque se alguém ficar com essa abóbora aqui Não vai conseguir tirar Até morrer E como é em servidor Pode ser que não suma na primeira vez Porque servidor é um pouco bugado Ai a pessoa vai ficar com essa cabeça aí Por muito tempo Mas então agora eu vou tentar fazer uma pessoa cair ali E tá usando essa cabeça Naru, vem aqui Tem um negócio muito legal na tua casa Hum, assunto só Olha isso daqui, olha isso daqui É isso Trolado Vai ficar com essa cabeça aí pra sempre Filho da mãe Seu filho da mãe Vem aqui 24 trollagens e 24 horas concluídas Corre Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui